Os surfistas... O ponto de partida rumo à Onda dos Sonhos é Macapá, capital do estado do Amapá. Única cidade brasileira cortada pela linha do Equador, que divide o planeta em dois hemisférios, norte e sul. E aí, moleque, tá frio aí no sul? Pô, aqui no hemisfério sul tá fazendo frio, e aí no norte? Não, aqui tá tranquilo. Daqui seguimos para uma viagem de cinco horas. Na estrada, o primeiro problema. Em Cutias, cidade ribeirinha, notícias da pororoca. Primeiro ano que, 15 anos atrás, não tinha pororoca grande como tem agora. Tá grande aonde, é? Grande mesmo. A pororoca com quase três metros tem um motivo. Uma cheia do rio Araguari destruiu um banco de areia bem na foz onde a onda se formava. Sem o obstáculo, ela avança com toda a força. Sem medo da onda devastadora, deixamos a terra firme. Doze horas, rio acima, em direção à pós do rio Araguari. O barco é nossa casa e as redes servem de cama. São 12 horas passando por pequenas comunidades e fazendas. É um privilégio estar no coração da baía hidrográfica do rio Amazonas, a maior do planeta. É hora de descanso, porque o dia seguinte seria de caça. A busca pelo expresso da Amazônia. São quatro horas da manhã, todo mundo trabalhando aqui já no barco. E a coisa é brava, na hora é brava. Tem uma coragem pra enfrentar, se não tiver, você tem a capacidade de chegar lá. Beleza, vamos nessa. Vamos lá, uma hora mais ou menos de lancha até onde vamos encontrar a pororoca. Para surfar o fenômeno, Marcelo Trequinho do Rio de Janeiro, um dos mais agressivos da atualidade, está entre os dez melhores do Brasil. Da mesma geração, Marcos Menezes, especialista em manobras aéreas. Jorge Parcelli é do Guarujá, litoral paulista. Já surfou as maiores e mais temidas ondas do planeta. O maranaense Sérgio Laus é o mestre da pororoca. 48 vezes na onda da Amazônia. Eu, o produtor Bill Rocha, e o repórter cinematográfico Fábio Brandão, formamos o time do esporte espetacular. O resultado é uma onda que dura duas horas e meia, e avança quase 50 quilômetros rio adentro. Este é o momento mais perigoso. É quando a onda se aproxima como um rolo compressor. Nada resiste a sua força. Sérgio Laus, do Paraná, é o primeiro a enfrentar a pororoca, que chega perto dos três metros. 48 vezes na onda mais longa do planeta. A intimidade é visível. Prestem atenção nessa manobra. Da onda, direto para a lancha. A magia da busca, né, de uma onda perfeita, aventura, todo o ritual que é. Marcelo Trequinho fez sua estreia, em grande estilo. E depois que eu fico em pé na onda, é meio que um transe, cara. Falar, caramba, aí, não sei, cara. Eu só queria ir na onda, não queria nem manobrar. Eu comecei, sei lá, pirei. Foi a segunda vez que Marcos Menezes experimentou a onda da floresta. Aconselho qualquer um que puder viver essa experiência, essa aventura, que é viver a pororoca, que é pegar a onda, dominar, ir atrás, pular de barco para barco, ser jogado contra a margem, pegar a onda, ficar com medo. Jorge Pacelli também já esteve aqui. E aproveitou a nova oportunidade. O paulista mostrou que é versátil. Testou vários tipos de prancha. Um show de habilidade. Foram cinco dias de alegria e tensão no Rio Araguari. O perigo é proporcional ao tamanho da onda. Em alguns momentos, ela é mais poçante do que o mundo. Tivemos três incidentes com as embarcações. O mais grave foi com o Márcio Melo, piloto do jet ski, e o surfista Jorge Pacelli. Tudo a poucos metros da margem. O motor não pegou. E eles se salvaram por pouco. Eu comecei a engolir a água, comecei a ficar meio desesperado e tentando me agarrar na margem. Foi amedrontador. Eu vi ele ficando, e daí foi aquilo lá, né? Eu vi ele afundando, a espuma jogando um jet sobre os galhos. Os galhos também se arriscaram. E eu tive a minha chance. Cinco minutos incríveis na onda lisa e perfeita. Uma obra-prima da natureza. E ao mesmo tempo, um dos maiores mananciais de água doce do mundo. Mas prazer e risco podem estar bem próximos. Uma falha de comunicação entre os pilotos das lanchas de resgate. Resultado, fiquei uma hora e meia abandonado no rio, depois de surfar uma onda. Aqui, quando chegou aqui, eu falei, ah, vou me agarrar em algum canto aqui. Aí veio aqui na ilha, né? Pelo menos aqui eu consigo avistar o barco. Eu falei, com uma hora eles vão ter que se lembrar, né? Vão dar falta de mim, né? No mesmo dia, um morador foi atacado por um jacaré. E teve graves ferimentos na perna e no pé direito. Só depois disso, percebi o perigo que corri. Fiquei até preocupado, porque faz mais de uma hora e meia no rio. E isso corre o perigo, isso aí de jacaré, isso aí com certeza. Já nasceu convivendo com as belezas e riscos da pororoca. Já até surfou uma vez nos ombros de Sérgio Laus. Agora, ele ganhou uma prancha de presente. O que você quer ser com o especial? Sou filho de pororoca. A felicidade do menino foi mais um momento para ser lembrado nessa expedição imprevisível. Como a onda da Floresta Amazônia. A felicidade do menino foi mais um momento para ser lembrado nessa expedição. A felicidade do menino foi mais um momento para ser lembrado nessa expedição. Obrigado.